A Onda Pell existe aqui em Limeira desde 1918, verdade, fazendo caixas de papelão para todos os segmentos. Isso é muito legal e agora tem uma super novidade que é a seguinte, tem a loja de fábrica aqui dentro da fábrica mesmo e você pode comprar a sua caixa de papelão do tamanho que você quiser e na quantidade que você precisar. Isso é muito legal, né? Além disso, tem também o papelão corrugado que é muito bacana porque ele serve para muitas coisas. Por exemplo, você pode embalar os seus móveis aí para mudança, você pode forrar o chão na reforma porque é uma super proteção, é muito legal. Além disso, você tem aqui também esse papel liso que também é muito legal para quem tem loja, precisa embalar aí os produtos, é muito legal. Tem o plástico bolha que também serve para muitas coisas, né? Para proteção. Inclusive, para quem tem e-commerce, precisa embalar os produtos. E falando em e-commerce, as caixas são sensacionais também para isso. Aqui a gente tem todos os tamanhos de caixa, caixas para semi-joias, que é muito legal. Então você tem desde a caixa bem pequenininha até aquela grandona que eu te mostrei. A gente tem de todos os tamanhos. E você pode comprar a partir de uma unidade, o que é muito legal. Ou você pode comprar duas mil unidades, você é quem manda. E o legal é que se você comprar em grandes quantidades, o pessoal te ajuda até na personalização da sua caixa. Então se você tem uma marca, uma logo, o pessoal ajuda aí você com isso. Bacana demais, né? Tá vendo o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela? Você aponta o celular para esse QR Code, você vai ter todos os contatos aí para falar com a Ondapel, uma empresa ironista. E aí